Ei, arrobas, eu sou o Rio Júnior e está começando mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje eu vou falar pra vocês aqui do meu sétimo mês, tá bom? Do transplante capilar. Demorei pra postar o vídeo, né, do sétimo mês, mas estou aqui, hoje já é dia 20, 19, não sei. Era pra me postar no dia 4, me perdoem, mas estou aqui pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Do transplante capilar de sete meses, tá bom? Sete meses e alguns dias após o meu transplante capilar. Vou falar pra vocês o que ainda me incomoda, né? O que me incomoda, não me incomoda não, né, mas uma coisinha chata durante o transplante são os foliculites. No começo, assim, dá um pouquinho mais, né, e depois vai dando bem menos. Por quê? Porque a foliculite dá porque os cabelos vão nascendo, entendeu? Então, se está dando foliculite, é questão que está nascendo o cabelo ainda. Mas, às vezes, sai tipo uma espinha, sabe? Incomoda só isso mesmo. Eu acho que eu estou com duas foliculites só aqui na frente, mas o sétimo mês é o sétimo mês que você vê que o resultado está bom mesmo, porque é onde ele preenche o cabelo, né, ele dá mais volume e tal. Eu vou mostrar pra vocês agora, né, olha. Se vocês verem, é do mês passado pra esse mês, já deu uma grande evolução, né, está dando uma coberta. E ainda falta bastante meses ainda pra evoluir. Claro que eu acho que uns 70, 80% aí já do cabelo já nasceram, agora é só preencher. Tá vendo? Ele está meio assim, ressecadinho, porque eu passei o minoxidil de manhã, tá? E o minoxidil meio que deixa o cabelo oleoso, ressecado, meio durinho. Então, ó, vou mostrar mais de perto. Tá vendo? Cobriu bastante já, gente, eu vou estar deixando a foto aí pra vocês verem como era antes, que é a parte da coroa. O doutor falou pra mim que a questão da parte da coroa demora um pouco mais pra poder preencher totalmente, né. Mas ele falou que vai preencher, o resultado final é de um ano e dois meses, eu ainda estou no sétimo, ainda tem uns meses aí pela frente, tá bom? Mas só pra adiantar vocês que o sétimo mês é a evolução, assim, que dá pra você ver que, tipo, pô, evoluiu bastante já. Mas isso também vai de cada pessoa, tem gente que antes já viu uma evolução enorme e tem gente que demora um pouco mais, entendeu? Vai muito do organismo da pessoa, vai de cada pessoa, tá bom? Os cuidados que eu falei pra vocês é a vitamina que eu tô tomando, que eu tenho que tomar por um ano, né, a vitamina manipulada pelo doutor. Passar o Minoxidil, que eu tô passando aqui com a Irlandia, mas você pode passar outra marca também. E tomar o Finasterida, né, é o que eu tô fazendo. E também lavar o cabelo com shampoo anti-queda, eu tô usando da Darko, mas também você pode usar de outra marca, tá bom? Esses são os cuidados, gente, eu já posso sair no sol, já posso... E tudo, porque eu acho que o sol pra você sair sem boné é depois de seis meses, né? Então, já posso ir pro sol de boa. E agora eu só tô aguardando aí o resultado final, tá bom? Vou tá mostrando pra vocês todo mês o resultado. Pra quem não assistiu os outros vídeos, eu postei desde o dia que eu fiz a cirurgia. E todo mês eu posto um vídeo. Então, vocês que chegaram nesse vídeo e não estão entendendo, tipo, Ah, ele não mostrou direito, ele não mostrou evolução. É só vocês voltarem e assistirem os outros vídeos que eu explico tudo, tá? Pra não ficar uma coisa enjoativa e todo vídeo eu ter que ficar explicando a mesma coisa pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Esse vídeo vai ser bem breve, bem curto. E deixa eu falar pra vocês também que eu não tô mais fazendo a mesoterapia, tá? Eu fiz seis sessões de mesoterapia. Tô pra fazer mais uma, tá? Então, é isso, gente. Mas pra quem tem condições e pode fazer mesoterapia todo mês, tá? Não é tão caro, mas também, né? É um gasto, digamos, né? Mas é acelera. Pra quem ainda tá vendo a evolução, tá meio atrasadinha, faz a mesoterapia, que a mesoterapia ajuda a acelerar o crescimento, tá bom? Tem outros fatores lá também que dá pra ajudar no crescimento. Que você pode estar entrando com o seu doutor, né? Em contato com o seu doutor. E estar falando pra ele quais são os medicamentos bons que fazem acelerar o processo e tudo mais. O minoxidil e o finasterida você pode estar passando e tomando após um mês de transplante, tá bom, gente? Então, após um mês eu já comecei a usar o medicamento finasterida e passar o minoxidil. Mas também tem o minoxidil que é de comprimido, né? Então, oral. Então, você pode optar aí com o que você quer. Eu optei pelo de passar, né? Vamos ver aí. Já comprei uns quatro potes. E eu tô passando uma vez por dia, mas o ideal é você passar duas vezes por dia, de manhã e à noite. E sempre estar com o cabelo limpo, tá, gente? Não pode passar com o cabelo sujo, senão não pega o produto, tá bom? Vou estar deixando aí o Instagram do doutor que eu fiz o transplante capilar, tá? Em questão de valor. Você tem que entrar em contato diretamente com ele, tá bom? Pra você consultar o valor. E, assim, gente, super confia, tá bom? Que vocês estão vendo aí que não é brincadeira. Eu fiz um transplante. O meu grau já tava no 4x5. Já tava na coroa, na frontal. Tava bem ralinho. E estou muito satisfeito. Tá muito bonito. E ainda nem é o resultado final. A hairline que ele fez ficou perfeita. Eu amei. Eu não quis abaixar mais pra não ficar... Pra não perder como era a minha hairline antes. Então, eu fiz igualzinho como era a minha hairline antes. Porque se eu abaixasse aqui, ia ficar com uma textura de peruca. Por quê, né? Mas se você tem uma foto aí, antiga. Quando você tinha cabelo. Leva pro doutor que ele vai fazer exatamente como tá na foto, tá bom? E se você também tem problema com a autoestima da Téia. Se quiser diminuir também. Fala com ele que ele vai fazer uma hairline bonitinha. Que não vai aparentar a peruca, tá? Mas eu optei por ter a hairline como era antes do meu cabelo, tá bom? Então, doutor Will, porque eu fiz. Vou deixar o Instagram aí. Curtam, tá bom? O vídeo, se inscrevam no meu canal pra vocês ficarem ligadinhos nos próximos vídeos que eu vou falar sobre transplante. Tô trazendo também bastante coisa sobre estética. Tô mexendo bastante no meu rosto. E sempre vou estar passando um vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou falar os lados bons e os ruins, né? Os negativos. E é isso, gente. Tá perfeito o transplante. É só isso mesmo. O químico mora só. São as foliculites que nascem uma ou outra. Mas só também, né? A recuperação foi muito de boa. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês têm uma dúvida, comenta aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Aí, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Se inscreve no canal, curte o vídeo. E é nóis. E é isso, gente.